Eu vou ficar neste lugar e ver o mundo dar esse show. Eu vou ficar neste lugar, mais alegria, som e diversão. E todas as noites de inverno ou verano. Tudo bem, boa noite, estamos ao vivo, sexta-feira, 10 horas e 32 minutos. Canal aberto, canal fechado, exclusivo, no Facebook, no seu celular, no tablet, no computador, aonde você quiser, nos assiste. Por enquanto, não estamos pegando ainda em micro-ondas, mas em breve, porque Cardini, o mentalista, ele que é sucesso, vai nos informar. Há chances do programa, com o seu poder mental, pegar também em micro-ondas ou não? Você me tirou a palavra da boca, na minha casa, já pega. No meu micro-ondas... Não, isso é sucesso. No meu micro-ondas tem um celular acoplado e eu já consigo ver o programa. Eu gostaria de conhecer a casa do Cardini. O poder mental dele deve fritar ovos, passar bife, deve ser algo mega bombástico. Agora, estou decepcionado com o programa dele. Por quê? O que houve? Na minha casa, eu não pego ainda o programa na caixa de fósforo. Você disse que ia pegar? Não, mas estou contando contigo. Ah, sim, sim. Aliás, poder mental de Cardini. Você disse, na semana passada, se não me engano, que em três meses, você vai fazer desaparecer o aeromóvel de Porto Alegre. Confirma? Sim, você me colocou nessa fria e eu sou obrigado a fazer. Agora, o problema não é fazer sumir, é fazer reaparecer. O mais difícil é fazer reaparecer o aeromóvel. Bem. Eu não posso só sumir o aeromóvel, tenho que fazer ele voltar. Isso está sendo o mais difícil. O que você acha? Cardini, o mentalista, ele irá conseguir? Vamos saber. Sexta-feira, agora não é fácil tocar ali. Falta um arzinho, falta um arzinho. Bem, hoje o Abigail faltou, Jorge Costa, vá para o posto lá e leia algum post que eu estou sedento por posto. Eu quero sua participação e você também no telefone. Liga para mim, 3273-0999, que hoje gravatas em profusão. E uma telespectadora mandou para mim, atenção, mandou para mim um vestido feito só de gravatas. Ela quer um vestido com gravatas do Bibinho. Você vai ver em instantes. Porque agora é momento de Cardini. O mentalista, ele é sucesso. Que pequeno experimento que exploda, incendeia, fará você, Cardini? Hoje nós vamos variar, não faremos telepatia nem previsão do futuro. Tentaremos alguns experimentos muito difíceis de telequinésia e psicocinésia. Que violência. O que é telequinésia? É a influência da mente sobre a matéria. Com isso é possível movimentar objetos. Mas o que esse monte aqui de faca, o que é isso, Cardini? Isso aqui é um... Você está vendendo metal agora? Não, é da minha experiência do mês passado, que eu fiz aí alguns shows. E justamente... Você tem patrocínio de alguém aí? Ainda não. Mas alguém que venda garfo, colher, eu acho que tem patrocínio. Não vai querer me patrocinar, não. Por quê? Olha aqui, isso que fez com a mente. Tudo com a mente. Olha, bem. E você vai fazer o que, Cardini? Vamos começar com... Tentar. É muito difícil, não sei se eu vou conseguir hoje. Vamos tentar. Bibo, examine aqui. É uma piedra... Você conhece esse adresse? Esse aqui é... É o bispo. É o bispo. Olha lá, o peão e lá, vira para cá, é o rei. É o rei. Aham. Eu jogava, eu jogava. Gostava de jogar isso. Você jogava? Quer trilha? Exatamente. Atenção, a trilha de Cardini. Ele precisa a trilha. A trilha. E aí, a trilha de Cardini. E aí, a trilha. E aí, a trilha de Cardini. Que fará Cardini O poder mental Derruba de peão Deixa dele, deixa nele É a força mental de Cardini Ele é sucesso Telequinésia Cardini Ele é sucesso É por isso que Um detalhe, por favor Já começou aquele velho esquema Pessoas ligando pra cá De madrugada Pobre do Cardini, sexta passada Foi dormir às 7h12 da manhã O último momento Que ele viu o seu relógio despertador À esquerda de sua cama Por quê? As pessoas ligam Pedindo para que Cardini Cure mal de amor Para que Cardini encontre namorados Para que ache tesouro, inclusive Teve uma senhora de Minas Gerais Que ofereceu um carro zero quilômetro Para ele encontrar um tesouro abandonado Embaixo de uma lagoa Que a mulher sonhou Que a mulher sonhou Uma milionária que quer encontrar um tesouro Que ela esqueceu Embaixo de uma lagoa Só no pré-sal, quem sabe E é isso, Cardini Diga que você É apenas ilusionista E mentalista Eu quero declarar a todos Que eu não sou paranormal Eu sou apenas um mentalista Um artista da mente E tudo que eu faço É sistemas Métodos Princípios Que todos nós conhecemos Mas temos ainda que desenvolver Perfeito Que o Cardini não é rolão Não tem rolo com ele Eu vou ao outro lado Legal, estamos ao vivo 22 horas Não, 23 e 13 minutos Cardini, o mentalista Sexta é noite de Cardini Que hoje está enlouquecedor Ele trouxe hoje uma cutelaria Cutelaria é para faca Faca não tem Tem, tem Tem faca Ele entorta tudo E as pessoas em casa poderão entortar Em casa? Em casa Mas quem vai querer entortar garfo? Vai ter prejuízo Fazer uma faca, um garfo Não dá um prejuízo É? Bem, quem quiser entortar Pede na mão Abra a gaveta Pega um garfo, faca Ou uma colher E nós sentaremos Tente fazer o que eu vou fazer aqui E a maioria das pessoas Conseguirão dobrar em casa Cardini, é para tentar então Ver o poder mental de cada pessoa Exatamente Então, vamos dar um tempo Para a pessoa buscar o que? Pode ser colher ou garfo? Colher, garfo ou faca? Uma faca é mais difícil, hein? De preferência colher ou garfo E em casa vai conseguir É Para isso, estou vendo A dona está buscando Está chegando Deixa eu só salientar Que Cardini é sucesso Vai, Cardini Mostre o seu poder mental Primeiro E transfira para o nosso Tente fazer o que eu estou fazendo Acreditem que é possível Eu quero Eu posso Eu faço Amigo Escolha uma colher A do lado do direito A do lado do direito Qual é o direito? Direito é isso? Essa ou essa? Qual é o direito? Direito No meu tempo Parece aqui o direito Tudo bem Um close Não, para aí Olha só O câmera deu uma gaitada A câmera desandou aqui Um close Eu quero Eu posso Eu faço Acreditem que é possível Que a colher Não é De metal Mas de plástico Poder mental de Cardini Ele é Sucesso O incrível mundo Mental de Cardini Olha só Vira um papel Com a força da mente de Cardini Olha só Mantém para segurar o close Olha aí Acreditem Que o metal não existe Que é plástico Ah, tem que pensar que é plástico É Que é mais fácil Dobrar Olha aí Se você conseguiu Me traz a O que é isso? Até aqui Me traz a O garfo Não, mas é É Manda uma foto Pelo Não, não Manda uma foto Pelo Face Que você entortou E vem aqui Segunda-feira Com a gravata Vamos fazer mais agora Pera aí Só um pouquinho Baixa um pouquinho Dá muito alto Se retorno, hein Deixa eu tentar Você é consigo? Claro Será que eu consigo? Eu quero para outras pessoas também Por favor Ele vai hoje o programa inteiro Vamos a um especial agora Coloque na sua mão Metal Coloque na Dobre a mão Aqui assim Mão fechada E pense que a colher É de plástico Pode afluxar um pouquinho a mão Ó Olhe E nós vamos tentar uma O poder mental Flexão Abra a mão Olhe 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 Entortou Não, deixa eu mostrar Olha aqui Pô Você sabia que tinha esse poder? Não Você é poderosa Todos nós temos esse poder Basta Acreditar Cardini Mostre o seu poder agora Aqui, Cardini Entorte esta guitarra, Cardini Entorte a guitarra Não teremos a continuação do som deles Não, não Tudemos Um close, um close Ele adora close Close Ele pede close e mexe a mão Atenção Close e mexe a mão Não dá Aí Ó Ó O poder mental de Cardini É sucesso Ó Ele está preparado Ele esnoba Esse é o efeito Bom Sucesso Sucesso De Cardini O mentalista O que fará você, Cardini? Hoje foi telequinésia Psicocinésia E agora tentaremos fazer a adivinhação do pensamento de uma pessoa Mas através da telequinésia Não através da telepatia Apareceu um pouquinho Então nós faremos um experimento muito difícil Eu gostaria que você escolhesse Primeiro lugar Deixar bem claro que nada aqui é combinado Absolutamente nada Ô Cardini Esse programa eu não sei como começa e muito menos como termina Como vai ser combinado? Bibo, eu quero que você escolha qualquer um dos convidados Ou de presentes aqui Tá E que me coloque um número de 1 a 12 Uma hora Uma hora cheia E vire pra baixo 1 a 12? De 1 a 12 Tá Eu vou então Primeiro lugar, Bibo Examine aqui, dê pra alguém examinar É uma venda totalmente opaca De couro Examine É? Tá Tá Eu vou me vendar pra não ver E qualquer pessoa escreverá uma hora Cheia Cheia É E vire pra baixo Então tem 24 horas Não Não vai ser 2 a 12 horas Não sabe se é noite Ou é 1 a 24 horas Ou 1 a 12 Não, de 1 a 12 De 1 a 12 De 1 a 12 1 a 12, tá bom Põe aí 1 a 12 1 a 12 E ele vai adivinhar a hora que você colocou Vamos ver Se você quiser pode mostrar para os telespectadores Para que me ajudem nas suas casas Mentalizando a hora certa Tá E agora? Tá Depois que ela escreveu O cara que ela vira pra baixo Tá Virou pra baixo E nós sentaremos fazendo um experimento muito difícil agora Atenção Experimento difícil Mas Cardini é sucesso Aqui nós temos um disco Vamos imaginar Que é um relógio Então seria 1 hora 2 horas 1 hora 2 horas 3 horas 4 5 6 Isso é 12 horas E nós vamos usar aqui Uma seta Um ponteiro Um ponteiro Vai ficar mais ou menos Mais ou menos a hora que ela escolheu Mais ou menos não Tem que ser a hora certa E... Virou pêndulo Mais ou menos Se o experimento deu certo Você escolheu Exatamente 12 horas Foi a hora que você escolheu Atenção 12 horas Ele é sucesso E o que você escolheu Atenção Bem Eu sou